Em relação à Alibaba, mais uma coisa. O que é que eu acho do facto do Jack Ma, há pouco tempo, é que já não basta ele ter falado mal do governo chinês, ainda decidiu, agora quando lançaram contas, há pouco tempo, ainda decidiu dizer que, nos próximos anos, ia passar a usar grande parte dos lucros da Alibaba para investir fortemente na empresa, no crescimento, na globalização, em termos de mercados, na logística. E os investidores passaram-se. Então se o gajo vai gastar... Pensaram em gastar, não pensaram em investir. Se ele vai usar parte dos lucros para isto, nós vamos ter menos lucros do nosso lado e, portanto, menos lucros quer dizer que a ação também se calhar vai valer menos, vamos libertar já que este gajo é maluco. E o Adam Coo falou nisso agora há pouco tempo no vídeo do YouTube. A Amazon andou a fazer isso anos a fio e, durante muitos anos, havia muitos investidores que não entravam na Amazon exatamente por causa disso, que diziam. A Amazon é uma empresa que não dá lucro, ou dá lucros muito pequeninos. Durante muitos anos a Amazon deu lucros pequeninos. Mas atenção que o lucro é uma coisa contabilística apenas. Depende do que é que vocês estão a fazer. Vocês não. O que é que as empresas estão a fazer com esse dinheiro? Se estão a investir em globalizar-se, em tornar-se mais à prova de bala, em tornar-se maiores ainda, para mim é ótimo. Eu estive a fazer isso na minha empresa, agora neste momento já tenho duas empresas, mas eu estive a fazer isso nos meus negócios anos e anos a fio. Eu, como sócio, nem tirava lucros no ano seguinte, não tirava lucros dos meus negócios, exatamente para reinvestir tudo e tudo e tudo e tudo no crescimento desses negócios, na abertura de novas áreas de negócios, de novos mercados. E foi isso que levou a que os meus negócios explodissem, crescessem. Portanto, muita atenção que o lucro é uma coisa contabilística, mas depois é necessário nós olharmos para o que é que está a ser feito com o dinheiro. Eu, como investidor, fico muito feliz que uma empresa onde eu invisto diga que está a usar parte dos lucros e até me podem dizer grande parte dos lucros durante não sei quanto tempo vai ser para crescermos. Ótimo! Se eu acredito que é uma empresa com excelentes fundamentos, então eu mantenho-me. Porque, tal como aconteceu com a Amazon, a Alibaba vai ser uma coisa brutal. Os meus negócios, à custa dos mega investimentos, que eu tenho andado a fazer com base nos lucros, isto é que é uma grande vantagem, que é eu tenho lucro, tenho dinheiro disponível, em vez de ir aos bancos contrair dívida, eu pego nesses lucros, reinvisto no crescimento. Tal, 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 tal. O que é que eu estou a fazer? Uma coisa saudável e uma coisa que é sustentável a médio e longo prazo. Eu estou a usar capitais próprios, dinheiro que os negócios vão libertando, para os fazer crescer. Eu não fico dependente das taxas de juros dos bancos. Se estão bem dispostos ou se não estão bem dispostos, se me vão perdoar uma prestação. Não! Felizmente já há muitos anos que não tenho prestações nos bancos. E fico muito feliz em investir com base em capitais próprios. E fico muito feliz, mais uma vez, em investir em empresas que fazem o mesmo. Não me preocupa nada isto que vai acontecer, porque a Alibaba, no último vídeo, o Adam até fala nisso. A Alibaba tem 4 vezes mais compradores por ano do que a Amazon. E as pessoas pensam, aí a Amazon é giga? Pois, a Alibaba tem 4 vezes mais compradores por ano. Portanto, a Alibaba tem um potencial para se tornar maior que a Amazon. Mas lá está, eu prefiro ter Amazon, Alibaba e também JD e a MercadoLibre. Eu quero tudo!